Bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como você pode aumentar o sinal do Wi-Fi pelo seu Android, beleza? Para fazer isso a gente vai utilizar um aplicativo que está dentro da Google Play, o funcionamento dele é bastante simples, qualquer um vai conseguir fazer isso, mas é muito legal, por isso resolvi recomendar ele aqui para vocês, então bora para mais um vídeo. O aplicativo é esse aqui, Switch Wi-Fi, bom, esse aplicativo ele é muito bom, ele tem mais de 50 milhões de downloads, para quem não tem faça o download na descrição, ele tem uma avaliação de 4,2, aí o que você vai fazer? Você vai clicar no botão instalar, depois vai clicar no botão abrir, bom, aqui você já vai ver o Wi-Fi que você está conectado, você tem uma parte de configurações que você pode fazer, como por exemplo, testar a segurança, Vamos fazer até um teste de segurança aqui, que é bem legal, vamos ver como está a segurança do meu Wi-Fi Então olha só, passou no teste, isso é bacana para você utilizar em Wi-Fis públicos, antes de você usar você pode fazer o teste E agora vem o mais legal, a gente vai vir até sinal, e vamos otimizar o sinal, bom, então você pode ver que clicando ele já vai otimizar automaticamente o sinal Beleza, então, otimização do sinal, sinal estabilizado em 100%, voltamos mais um pouquinho, e vamos vir até a velocidade também E ele vai automaticamente também, e ele vai acelerar e otimizar a velocidade do nosso Wi-Fi Se você está muito longe da rede Wi-Fi, isso aqui vai fazer com que você consiga um melhor sinal Volto agora, e pronto, não sei se vocês repararam no começo, mas eu tinha uma pontuação que era bem negativa, ou seja, é muito legal Aqui em caixa de ferramentas, são outros aplicativos, então você não precisa Basicamente é só essa primeira função que você vai usar, existem alguns anúncios, mas nada que atrapalhe Por isso que eu resolvi recomendar ele aqui para vocês, aqui você vai ter a velocidade do seu Wi-Fi, o sinal e a segurança E é isso, um aplicativo bastante simples, mas muito eficiente Você pode fazer isso com todas as redes Wi-Fi que você tem, é só você desconectar da rede que você está e conectar na outra rede Tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se for novo por aqui, se inscreva em nosso canal Nos vemos como sempre em um próximo vídeo Eu fui, valeu e tchau!